Um homem foi socorrido após ser atingido por um disparo de arma de fogo. A polícia civil está investigando o caso. Quem traz detalhes é ele, Serginho Lapada. Esta ocorrência foi atendida pela equipe da 25ª Companhia Independente do bairro São Mateus. Segundo a própria vítima e familiares, ex-enteados, filhos da ex-esposa de Agnaldo são responsáveis por essa tentativa de homicídio. Vou falar agora com o filho da vítima e ele vai passar as mais informações. O que aconteceu lá? Ele chegou na casa, já veio os suspeitos atrás. Ele chegou na casa, chegou de carro e logo chegou atrás dos caras, levaram ele para dentro da casa, onde bateram nele, deram com uma arranhada na cabeça dele, deram um tiro nele e ele ainda fugiu porque foi mais de seis tiros. Eles foram atrás ainda do seu pai? Eu era atrás do meu pai, aí depois que pegaram, aí que conseguiram salvar meu pai, eles ligaram para minha tia e ainda ameaçaram minha tia que se entrasse em contrato com a polícia, eles iam matar todo mundo. A vítima, Agnaldo Antunes Prestes, 56 anos de idade, foi socorrido pela equipe do SAMU encaminhado aqui para o Prontos Coro Municipal de Varza Grande, sem risco de morte. Dos seis disparos de arma de fogo, um apenas pegou na perna de Agnaldo. Ele foi espancado dentro da sua residência, levou ainda uma coronhada. Segundo informações do filho, a situação envolve a ex-mulher de Agnaldo e também os filhos dela. Agora a equipe policial vai investigar o que aconteceu para esta tentativa de homicídio. Após ali o disparo de arma de fogo e tortura contra Agnaldo em sua residência, ele correu para o interior da igreja, que ele aluga bem na esquina ali do bairro Jardim Marajoara 2, em Varza Grande. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada para o SBT Comunidade. Legenda Adriana Zanotto